Pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui com alguns amigos no evento em São Paulo, o Bitsampa. A gente veio aqui pra aprender sobre criptomoedas, pra trazer conteúdo. Chega aí, Leão, chega aí. Pra trazer conteúdo pra vocês. Alô! Pra gente aprender um pouco mais com quem sabe, com os melhores no mercado aqui no Brasil. E aí eu encontrei com essas peras aqui, né? Uma galera insana. Tem muita mais gente aqui no A3. Muita gente do Mi Forre também aqui. E aí, conversando hoje com o Leão, nossa! Me deparei com situações aqui que eu nem imaginava. Chega aí, Leão, chega aí. Vocês estão rolando um atrito entre Leão e Brotherhood normal. Um amigo aqui que veio da Cal, que agora tá com a gente na Brotherhood, né? Ele também tá acompanhando essas trajetórias aí do A3. Só que, muita coisa eu estou conversando com ele e eu nem imaginava. Me tiram de um lado e me tiram de outro. É. Contaram pra ele que eu estava comprando os jogadores. Por quanto? Dez mil semana, viu? Dez mil reais por semana. E não me comprou! Não me comprou! O problema foi esse, entendeu? É. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho inacreditável as pessoas que me conhecem pensar que eu compraria alguém por dez mil reais pra ter a guilda top 1 de servidor. Isso não existe. Da mesma forma que as pessoas que postaram pra caçar Brotherhood, pra caçar as outras guildas, veio do teu conhecimento? Não. Não. Você sabia que fizeram isso contigo? Não. Porque o pessoal vazou print. A gente verdadeiramente sabe desses prints. A gente não vai citar nomes. Pode falar. Tanto no Discord quanto no Mundial, né? Tanto no Discord quanto no Global. E isso tudo causou um atrito muito grande. E eu tô tendo oportunidade hoje. Não era o momento conveniente de eu fazer esse vídeo. Mas eu tô aqui com ele. Eu conheço o Leão antes do A3. É uma pessoa que eu tenho certeza que não precisa disso. E que não tinha conhecimento disso. E que hoje vai terminar o dia. A gente vai aprender muita coisa aqui ainda. Com certeza. E que segunda-feira tu vai pensar no que tu vai fazer com essas pessoas que tentaram aí, né? De certa forma. De uma forma sem o seu conhecimento. Me vilanizar. É. Não. Pior que parece que quase deu certo, né, rapaziada? Neto Leão não é filha da puta. Neto Leão falou o que pra ti. Tem espaço pra todo mundo? Pessoal, aproveitando esse vídeo aqui na presença do amigo aqui também. Cheguei aí, Diego Alô. Por que que tu não tá aqui, Diego Alô? Eu queria aproveitar e falar uma coisa pra comunidade. Antes do jogo lançar, eu combinei com ele pra gente não ter atrito. Não sei se eu tô exagerando. Mentira. 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 Mentira que não tinha guerra de nada entre a gente. Não tinha guerra. Eu tinha conversado com ele assim, Leão, a gente tem muita gente. Dá pra dividir, né? Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Olha, a gente fica com um pouquinho aqui, tô com um pouquinho ali. A galera é grande, é insana. Só que aí aconteceu o quê? O Leão trabalha muito, pessoal. E eu também. Entendeu? E as guildas, aconteceu esse atrito por conta de algumas pessoas. E essas... Não vai atrapalhar meu fardo. E essas algumas pessoas... Mais pra lá. Mais pra frente aí eu vou tá convidando o Leão pra vir conversar com vocês, com todo mundo, da galera do A3. Porque eu acho que a galera do A3 não deveria ser dividida por guilda. Deveria ser uma família. Lá tem espaço, Leão. Pra cada um ter a sua oportunidade de ganhar um lovinho. Tu concorda comigo? Com certeza. O cara com guilda ou sem guilda. A gente sabe também que tentaram envenenar minha guilda, não vou citar nome aqui, não vou citar nome, mas tentaram me envenenar já contra ele e ele contra mim. A gente já tá sabendo de tudo. Já estamos sabendo de tudo. Vamos resolver. Entendeu? Segunda-feira vai ter novidade. Hoje tem guerra, não vai mudar em nada. Vai, não vai. A porrada vai comer. Vai comer. Vamos ver quem tá forte, quem não tá, como é, quem é que errou. É isso daí. É isso daí. Mas mais pra frente, ao longo da semana, a gente vai estar em reunião trazendo pra vocês algumas verdades que talvez não tenham sido ditas. Porque a galera quer só incendiar o bagulho. Sabe, sabe, é legal. A gente poderia fazer tipo um podcast conversando um bate-papo com vocês aqui. Não faz isso comigo não. Podcast com o Leão ou tem como tocar, meu irmão? Meu pai, senhor. Aí me arrebenta. Bom, podcast com o Leão não dá. Mas família é isso. Eu conheço ele, entendeu? É, o que fizeram com ele não se faz. Vai rolar guerra, a porrada vai comer e depois a gente conversa. Beleza? Quer deixar algum recado? Beleza. A calta aqui tá... Faz a mão. Só fica um pouquinho mais longe de onde a gente tá formando, tá tudo certo. A Diagola, quer deixar o grupo? Ah, acho que hoje vocês vão dar sorte que eu não vou poder bater em leão hoje. Gente, o Diagola dormiu na palestra. É isso aí, rapaziada. Rapaziada, muitas pessoas em vez de estar preocupadas em ganhar dinheiro, em vez de estar preocupadas em tirar o que botou, dá pra todo mundo? O cara prefere ficar tentando criar confusão entre um e outro, achando que isso vai resolver alguma coisa. Enquanto tem espaço pra todo mundo, galera. Tem espaço. Tem espaço. Eles sabiam só pra ver um círculo pegar fogo. Enquanto tentaram sujar a imagem e sujaram a minha. Por quê? Porque disseram que eu queria ser o dono do servidor. Que eu queria matar todo mundo. Disseram mesmo. Disseram que eu ia ficar... Não, não. É o que eu falei. Não disseram. Nos provaram com print. Mas, gente, o leão disse que não tinha conhecimento desses prints. Ou seja, as pessoas que fizeram isso usando o nome dele não foi com o seu consentimento. Certo, leão? E o nome ficou de quem? Ah, o nome fica teu. Quem que responde a leão? Não, e eu quero saber quantos jogadores eu comprei por 10 mil, leão. Comprou um por 10 mil e vai comprar mais dois por 10 mil. Vou comprar mais dois por 10 mil. Porra, deixa o boneco forte pra ser contratado. Chega nunca. Quem eu paguei por 10 mil me devolve essa porra que eu tô precisando. Tá foda. É isso aí, rapaziada. Galera, um abraço, obrigado, tá? Não é um vídeo muito legalzinho de trazer pro canal, mas a verdade precisa ser dita, tá bom, galera? A gente tá junto, o conceito de família existe, tá bom? Beleza. Até a próxima aí. Valeu. Valeu. Eu acho que agora vai pegar um hype. Beleza.